E aí? Tudo bem? E aí? Tudo bem? Chama lá a preta, gente. Chama lá. Como é que você tá, avô? Tudo bem? Você deve estar aí ou não estar aí, não? Tudo bem, e você? Ela não tá aqui. Eu tô estranhando que ela não tá aqui. Não tá ainda? Não. Daqui a pouquinho ela entra. Ela foi se arrumar. Foi fazer maquiagem. É, cadê? É, foi fazer maquiagem pro bebê dela. Fazer maquiagem. E o bebê também não tá aqui. Daqui a pouco ela tá aí. Como é que tá aí, Rô? As coisas? Como é que tá sendo sua quarentena? Como é que tá? Fala. Ah, a quarentena tá... Tá igual, né? Quase igual. Tá um pouquinho... Tá melhorando um pouquinho, aos pouquinhos, né? Devagar. Ah, tô sim, tô sim, tô sim, tô sim, tô sim. Nossa, quanto tô sim? Tô sim, tô sim, tô sim. Daqui, tá bom. Tá aqui. O teclado dela tá repetindo. O teclado dela dá looping. Então, ele... Preta, é uma figuraça. Preta, compartilha a live. Vai compartilhando a live. Vai compartilhando aí. Vai compartilhando. Vai marcando, povo. Então, me conta. Como é que tá sendo sua quarentena? Como é que tá sendo esse período pra você? Hoje eu vou falar uma coisa mais informal, mais séria pra você. Porque sempre na... Naquela bagunça, não. Hoje vai ser uma coisa séria. Então, como é que tá sendo? Eu sou bem caseiro, já. Eu fui bem caseiro, assim. Mas, na quarentena, a gente não tem a opção de sair. É bom a gente ter essa opção de, tipo, não vou sair porque eu não quero, entendeu? Aquela coisa. Agora não. Tipo, agora tá podendo já, tendo umas baladinhas, tal. Fazer música ao vivo. Já tá começando a rolar. Você vai em balada? Não, digo assim, agora já tá tendo, né? Alguma coisinha, tal. Entendi. Tá voltando aí aos poucos. Mas... Eu sempre fui bem caseiro, assim. Mas essa opção que a gente tinha de poder sair ou não, escolher, né? Posso sair ou não? Tipo, ah, não quero sair. É legal, né? Era bacana. Agora, já não temos muito essa opção. É tipo, não posso sair. A sua mãe acabou de entrar aqui na live. Você não está aqui, hein? Ah, é. Minha mãe tem um monte de gente aqui. Deixa eu falar uma coisa. Espero que a galera entre. Vou começar perguntando. Como é que foi viver a sua infância diante de Holofote? Ter famoso desde criança. Como é que você... Você não começou... Eu comecei com cinco anos de idade, né? Na música. Mas o sucesso mesmo veio no Balão Mágico, né? Veio quando eu entrei no Balão Mágico. E... É diferente, né? Tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida, né? Entendi. O lado bom é que as pessoas te tratam super bem, tal. E você tem... Você não paga pra entrar nos lugares. O povo está estranhando porque a gente está muito sério. Eu estou séria, Jéssica? A Jéssica, eu estou falando sérios? Uai, eu estou entrevistando. Ué, tem que ser séria? Ué? A mãe que ele está aqui também, a dona Marion. Depois a gente conta uma piada aqui, Jéssica. Pode deixar. Eu vou fazer uma piada aqui, perturbada. Pronto. Então. Fica, vai. Pode falar. Onde eu estava mesmo? Falando de que o sucesso mesmo veio no Balão, mas você começou uns 5 anos de idade. Isso. Então tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, né? O lado bom é o que a gente não pagava pra entrar em lugar nenhum, as pessoas tratavam muito bem, tal. As pessoas pediam autógrafo nas ruas e me conheciam, tal. Isso é muito legal, né? O lado ruim da fama é que você não pode ir em nenhum lugar, assim, sem perceberem que você está ali, por exemplo. Você não pode sentar numa mesa, por exemplo, pra comer tranquilamente. As pessoas vão te parar pra pedir autógrafo, pra tirar foto. Não que seja ruim, né? Mas às vezes você quer ficar tranquilo num lugar e não tem essa opção. Entendi. Tipo o Cristiano Ronaldo, que é super famoso, onde ele tá todo mundo junto, junta um monte de gente. A Xuxa. Entende? Ela não pode ir no shopping passear. Não. Não dá pra me comparar com a Xuxa, né? Tipo, ou com o Cristiano Ronaldo. Obviamente, eles são extremamente mais famosos, absurdamente mais famosos. Mas... Mas... Mas na época... É aquela coisa, né? Mas na época vocês fizeram muito sucesso e tinha muito luto. Sim, bastante. E a sua irmã, na mesma época que você, estava estourada junto com você. Então, foi duplamente aí uma fama. Verdade. Que a sua mãe teve que lidar aí na família com os dois filhos em ascensão, né? Exato. O menino lançado o trem e já emendou com o Luan e Vanessa, né? Isso. A gente já juntou com o Luan, uma dupla, né? E... Então, foi uma coisa assim, já... Não parou, praticamente, né? E como que vocês lidaram com o assédio duplamente? Como é que era isso dentro da casa de vocês? Esse assédio, tanto a sua irmã quanto a sua irmã? Sempre foi muito natural, sempre, pra gente, assim. Não parava pra pensar nisso. Hoje em dia é que eu penso. Que eu posso falar sobre. Mas eu não parava pra pensar na época, assim, sabe? Tipo... É uma coisa natural. É como... O filho de um jogador de futebol, sabe? Tipo, famoso. Tipo, Zico. Tem um filho e o filho vai jogar futebol. Pra ele, vai ser natural. Então, como a família é toda da música, pra mim foi natural, assim. Uma coisa que... Fui pra música e, tipo, era tudo natural. Tudo normal. A música começou desde lá de trás da sua avó, da sua mãe. É de lá de trás? Minha avó era compositora, cantora, pianista, arranjadora, maestrina, atriz. Ela era completa. Então, assim, a mais completa da família. Sua mãe também é da música. A mais completa depois do meu irmão, né? O Cacá Camargo. Minha mãe... Minha mãe começou com três anos de idade, se eu não me engano. Na música. Bem pequenininha mesmo. Eu comecei com cinco, mas ela foi a que começou mais cedo. E imagina, três aninhos cantando. Que coisinha. Linda. A minha irmã começou com... Ah, minha irmã, não sei te falar. Minha mãe, de repente, pode escrever aqui com quantos anos a minha irmã começou. Com nove anos de idade, eu lembro que a minha irmã tava cantando no Flávio Cavalcante. A música All My On, da Nica Costa. E foi lindo esse dia. Temos em fita cassete isso aí. Eu acho que a gente acha na internet se procurar. Não tem. De repente acha. Não tem. É, já procurei bastante. Põe no YouTube. Linda. A apresentação linda. O povo tá reclamando. É, eu vou tentar passar pra DVD e colocar no YouTube. O povo tá reclamando. Mas é lindo. Tá muito sério isso aqui. Porque ele não tá reconhecendo. Tá muito sério? Ah, daqui a pouco a gente conta umas piadas, gente. Pode deixar. É, tá muito sério. Porque não tá preocupado. Tá bom. Daqui a pouco a gente conta umas piadas aqui. Fica engraçado. Eu tenho que perguntar pra eles. Fiquei tranquilo. Começou com oito a nove anos. A gente, sua mãe tá falando. Começou com oito a nove anos de sua irmã. Ah, então, você viu. Acertei mais ou menos. Eu falei que com nove ela tava cantando no Flávio Cavalcante. Mas era afinadíssima. Afinadíssima. Cantou ao vivo no Flávio Cavalcante. Tipo, com playback, né? Acho que era o playback original. Era igualzinho o playback. Tá. E cantou tão bem quanto a Anaí com a Costa. Que legal. Foi lindo. Falou que a sua mãe tá falando aqui que ela gravou com oito a nove anos. Amo demais Luan e Vanessa estão falando aqui. Ah, a internet já voltou. Travou. O que que é? Gente, pessoal. Vou colocar no 4G, né? Se travar de novo, eu vou colocar no 4G. Oi? A sua mãe tá falando orquestra. Que orquestra? Ah, foi com uma orquestra que ela cantou essa música? É isso. Ao vivo. Ao vivo. Foi ao vivo. Olha. Não lembrava que tinha sido com uma orquestra. Eu tinha seis anos, né? Ô, preto. Eu tinha seis anos. Eu comecei com furpão. Sogra linda? Que orquestra é essa, preta? É, preta. Preta é figura. Deixa ela. Só a preta mesmo. Que figura. E pra isso... Você, antes do Dó da turma, você teve outros grupos infantis? Você começou com cinco anos. Mas você começou no Dó Ré Mi? É isso? Do Ré Mi. Com eu e mais duas meninas. Do Ré Mi. Eu, Lidiane e Simone. Uma japinha. Uma japonesa muito bonita. Hoje em dia é médica. A Lidiane que a gente não encontra. A gente procura e não encontra. Quem souber do paradeiro dela, por favor. Nos comunique. E depois eu tive um grupo chamado Máquina Quente. Só que a gente gravou só uma música e foi por um disco de várias músicas infantis. Mas Máquina Quente... Máquina Quente... Máquina Quente era eu, a Érica e... Vamos ver se minha mãe lembra. Minha mãe não lembra também. Esse Máquina Quente chegou a gravar algum disco? Acho lá tudo. Então, gravou só uma música que foi por um disco que tinha várias músicas infantis. Mas o disco, um disco inteiro não. Uma música só. A gente chegou a fazer uns programas de televisão e tal. Mas não foi pra frente, assim. Não quisemos continuar a coisa. Porque depois deu um treino do Balão Mágico naquela música. Porque depois... Eu chamava pra três grupos, né? O Abelhudo. O Trem da Alegria, Balão Mágico e Abelhudo. E por que você escolheu o... Então... Do Balão Mágico e não do Trem e não do Abelhudo? O que fez você entender? Minha mãe que escolheu, né? Minha mãe achou melhor porque... O Trem da Alegria estava continuando um trabalho que já estava em andamento ali. Abelhudos também. Eu entraria no lugar do Rodrigo e estaria... Seria mais um, vamos dizer assim, né? Dando continuidade ao trabalho. Seria eu, Renata e o Diego ficaria. Seria na Alegria ficaria eu, Juninho e Amanda. Eu iria entrar no lugar do Luciano. Minha irmã também estava saindo. Então, assim... O Balão Mágico era o único que estava recomeçando. Começando uma nova história. O mesmo nome, mas a nova turma do Balão Mágico. Ela estava recomeçando. Então, fomos a segunda formação. Entendeu? Então, uma nova história. Então, ela achou melhor por isso. Vendo por esse lado, realmente. Eu teria escolhido o Trem da Alegria. Quando criança... Porque Juninho e Amanda, pô... Estar com os dois ali, ia estar super feliz. Só por isso já estaria valendo a pena. Mas, eu acho que o pensamento da minha mãe foi certo. Foi correto. Tipo, ia recomeçar um trabalho. Foi legal. E você gostou da escolha da sua mãe? Você como criança. Sim, com certeza. Toda a escolha da sua mãe? Hoje em dia, eu penso que foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha? Porque eu estava recomeçando o trabalho. Eu não estaria continuando. Uma pessoa que perguntou aqui, como vocês iam muito no programa da Xuxa, se vocês frequentavam muito a casa dela, você e as gêmeas. Eu não cheguei aí na casa da Xuxa. Minha irmã chegou aí. Minha irmã... O pessoal do Trem foi muito. Foi mais de uma vez. E eu não cheguei a conhecer a casa da Xuxa. Mas o programa dela estava toda semana. E fazia show, tipo, todo mês com ela. Quando nós tínhamos pelo menos um show com a Xuxa. Vocês faziam caravana? Principalmente época de Natal, descida de Papai Noel, fazia muito show com a Xuxa e com os Trapalhões. Quase todo ano tinha. Acho que todo ano tinha. Vocês se apresentavam no Maracanã na chegada do Papai Noel, é isso? A gente fez com os Trapalhões no Maracanã e com a Xuxa. Chegada de Papai Noel. A gente chamava de descida de Papai Noel, eu acho. Foi o maior público que vocês se apresentaram? Foi no Maracanã? Não sei se foi o maior público, mas pode ser que sim. É que a gente já se apresentou em praças, assim, tipo, parecia o Rock in Rio, sabe? Coisa que não tinha fim, você não viu o fim. Mas o Maracanã foi o lugar mais emocionante, assim. Porque a gente cantou no meio do palco. Era um palco bem no meio do campo, assim, né? E a gente era um palco redondo, a gente ficava cantando e virando. Ia cantando pra todo mundo, né? Não era pra um lado só, entendeu? A gente ia virando pra cantar pra todo mundo. E era uma multidão, assim, de gente, assim. Uma coisa absurda. Então, acho que foi o mais emocionante, assim, de todos. E como criança pra você, como é que foi lidar com essa fama e com tanto público pra ver vocês, assim? Na sua cabeça, como que era isso? Então, era bem natural pra mim, assim, né? Sempre foi natural. E muito gostoso isso, né? Tipo, até hoje em dia. Hoje em dia ainda tem gente que pede autógrafo e tal e é muito gostoso. Hoje em dia eu entendo mais, né? Criança, acho que não entende muito o que tá acontecendo ali. Você vai no embalo ali. Mas hoje em dia a gente... Eu vejo que as pessoas chegam nos artistas e, sabe? Tipo, tem gente que não pede nem por favor, tira uma foto comigo. A pessoa já chega tirando a foto. Entende? E a criança não entendia muito isso, né? Eu, criança, não entendia tanto. Faziam muito isso. Mas hoje em dia eu entendo. Eu fiz isso na Globo quando fui gravar Xuxa em 2010. A minha filha chegou perto de uns artistas, não vou falar o nome. Pra tirar foto assim e eu com o celular eu peguei, sabe? E eu tirei foto sem falar nada. Depois eu pensei, falei, caramba, nem pedi por favor de gente com ele ser tudo bem. Sabe aquela coisa? Meu Deus. Então eu entendo, né? Eu tô do outro lado agora. E já chegaram a fazer isso com você depois de adulto? Tipo, tirar foto sem querer. Sim, tem gente que... Tem gente que... Ah, vou tirar uma foto aqui com você, ó. Tá aí. Natural, normal. Eu conheço, né? Sim, eu conheço uma pessoa. É que a pessoa tem vergonha. É. As pessoas têm vergonha. É normal. De chegar e falar pra você, sabe? Tipo, posso tirar... Não é todo mundo que tem esse jeitinho, né? Tipo, posso tirar uma foto com você? Né? Vou te incomodar se tira uma foto? Não, tem que tirar. Nem todo mundo tem essa coisa. Não, tem que tirar, amigo. Tem que tirar até pra reproduzir foto. Ah, eu adoro. Hoje em dia eu adoro. Naquela época eu não gostava muito de tirar foto. Não que eu não gostava de tirar foto com as pessoas. Mas eu não era muito de foto, não. Hoje em dia também não... Não quero. Não tiro foto sozinho, assim. Mas, assim, em grupo eu adoro tirar foto. Hoje em dia você também não é muito de foto, né? Só que eu sou discreta. Ah, sempre fui discreto, né? Continuo discreto. Então, peraí. É que eu não sou fotogênico. Eu não fico bem em foto. Então, eu tiro 100 fotos e uma fica legal. Preta, ele não é fotogênico? Olha que a Preta vai falar que é, hein? É bebê dela. Quais são os novos projetos, Rodrigo? Muitos shows. A Erika, com o Ciência, está falando aqui. Tem algum projeto novo? O que você espera? Eu estava me preparando para voltar a tocar na noite. Eu estava parado da noite. Eu estava me preparando para tocar na noite. Tirando repertório. Tirando umas músicas novas. E repassando muita coisa e tal. Quando chegou a pandemia. Pegou todo mundo de surpresa, né? E me pegou também. Então, assim... Complicou, né? Porque era bem a hora que eu ia voltar a tocar na noite e tal. E eu acabei... Fiquei parado. Até hoje estou... Assim, da noite não voltei. Mas até hoje você vive de música? O que você faz hoje em dia? Até hoje eu vivo de música. Vivo de música. E eu estou para... De repente eu vou voltar a tocar na noite. Não sei. Estou me preparando de novo agora. Porque está voltando aos poucos, né? Vamos ver se dá certo. Espero que dê certo. Porque é gostoso. Não sou de sair muito. E tocando na noite eu acabo saindo e me divertindo. E trabalhando ao mesmo tempo. Entendeu? Tipo... Útil e agradável. Estou me preparando. De novo. A Preta falou que se você ficar falando que não é fotogênico. Ela vai... O quê? Você vai apanhar. A Preta é uma figura. Quando vai sair... O quê? Quando vai sair o vídeo campeonato clássico do balão? Qual o vídeo, amigo? Não entendi. Tipo... Eu acho que ele deve estar falando de live. Eu estou pensando em fazer um vídeo do estilo que os abelhudos fizeram, né? Pessoal dos abelhudos. Eu acho que ele está perguntando isso. Pegar um... Fazer um arranjozinho. E um arranjo e... E cada um cantar... Tipo, eu gravo... Daqui, as gêmeas gravam de lá. E a gente posta isso aí. Estou pensando em fazer isso, sim. Até... Ele falou isso aí, até... Me lembrou. Eu vou falar com um amigo meu, tecladista, para ele fazer um arranjo. E a gente grava. E eu não sei como eles gravaram. Eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo deve saber. Eles gravaram cada um na sua casa. Mas você sabe qual programa eles usaram? É isso que eu quero saber. O programa que eles usaram. Você foi pelo Zoom. Para gravar... Eu quero... Para gravar. Cada um foi na sua casa. Foi na sua casa. Cada um individual. Não, sim. Mas eu digo, o programa que eles usaram. Deve ter sido o Zoom, né? Imagino eu. Não. Foi uma pessoa lá. Gravou. Depois eles juntaram. Só que para... Ah, sim. As vozes... Eles tiveram que ir no estúdio todos juntos. Isso que é duro. Entendi. Entendi. Eu acho que a Renata... A Renata eu acho que gravou de casa, não foi? Não, ela teve... A Renata foi a única que gravou de casa. Ela foi no estúdio também? Vou botar a voz. Ah, tá. Teve. Ah, é uma fofa. O que você está falando, Preta? Faz logo esse vídeo. Aí, meu Deus, demorou. Foi desse vídeo com as fêmeas. Bora, 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 bora. Bora fazer. Preta é atacada. Gente do céu. Tipo um viral feito pelos abelhudos. Peraí. Imagina se não é fotogênico. Continua lindo. Tem que tirar muitas fotos, sim. Quero a minha, por favor. A Erika, consciência. É que o vídeo, o vídeo a gente está em movimento. Então, é diferente. É que nem pessoalmente, né? Pessoalmente, ainda você vê mais a pessoa. É melhor. Mas foto, foto, você... É uma coisa estática ali. É uma coisa... Não sei. E tu, Rodrigo, ainda? Está bonito. Não parece a idade que tem. É que tem gente que fica bem em foto e até pessoalmente não fica tão bem. É ao contrário. Tem gente que é fotogênica, mas... Pessoalmente é bonito. Não, eu estou falando assim. Foto é bonito também. É isso que eu estou falando. Mas foto que... Foto que eu não... Eu não gosto de me ver em foto. Minha mãe é a mesma coisa que eu. Minha mãe não gosta de se ver em foto. De 10 fotos que ela tira, uma fica bonita e olha lá, assim. Dona Marião, a senhora é bonita também. Está ótima, linda. A minha mãe está bem. Está com meia-meia. Fez meia-meia. Tem 66 anos. Não parece, Dona Marião. Dia 3 de outubro. Nossa, vocês estão ótimos, gente. Ele nunca envelhece. Vocês dormem no formal juntamente com a... É a Eliane, minha amiga. Ele nunca envelhece. Grava no celular. Ah, a gente envelhece, sim. O que vocês estão falando? A gente envelhece bem. Ah, o menino... Uma pessoa aqui que falou... Deixa eu ver. Massinha. Do negócio da fita estragada do Faustão. Você lembra disso? Que o playback falhou? O menino... E foi engraçado esse dia, né? Lembro bem. Lembro bem desse dia. Foi engraçado porque a gente parou junto, né? Ele... Tipo, a fita... Fez assim e a gente parou junto. Foi umas duas ou três vezes. E isso ficou mais engraçado ainda. Acontece, né? Porque era fita de rolo. Nessa época, na verdade, já tinham outros jeitos de tocar a música. Mas o Alfredo Peneto, que era nosso empresário, que era como se fosse um pai pra mim, ele levava ainda a fita de rolo pra colocar lá. Que era a mesma que eles usavam no show. E nesse dia, deu um problema. Enrolou ali, enroscou e... Travou. E aí vocês travaram já o playback, né? A gente parou junto. Inclusive, tem um vídeo no YouTube daquele canal de anos 80, 90. Eu acho. É o Nod, né? Nod. Nod. Isso. E ele colocou vários momentos que não deram certo, né? Tipo, deram algum problema assim. E a gente tá nesse vídeo. Ficou muito legal esse vídeo. Foi lá que eu vi a primeira vez. Preta, para de ficar chamando... Sogra preta do céu. Sogra linda do meu coração. Preta, preta. Preta figura. Preta do céu. Preta, preta, pretinha. O que você acha do mercado de música hoje em dia? Exemplo. Não existe mais grupos infantis. Fantástico. O que você acha disso? O mercado hoje, cê 100% sertanejo, universitário e funk. Então, o mercado de hoje em dia é um mercado bem eclético, né? Tem bastante... Bastante... Vários estilos aí, né? Dentro de cada estilo, também eles têm as variáveis aí. Então, é... Mas é... Cada um tem um gosto, né? Tipo... Tem coisas boas e coisas ruins. Mas é o que eu falo. As coisas, às vezes, boas para mim, não são as boas para algumas pessoas, né? Não são as mesmas. Né? O que a pessoa, às vezes, ouve e eu acho ruim, para muitas pessoas é bom. Então, acho que tem... Tem lugar para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Você gosta da música atual de hoje? Ou você não escuta? Ah, tem muita coisa boa. Jorge de Versilo, Javan. Não. As mesmas coisas que eram boas naquela época. Entendeu? Tem sertanejo universitário. São... Você não escuta? É... Então, tem muita coisa boa também no sertanejo. Tem coisas boas no funk. Como tem coisas ruins também. Em todos os estilos, tem coisa bem gravada e coisa mal gravada. Entendeu? Coisa bem produzida e coisa... Que não foi tão bem produzida. Então, é... Acho que é gosto, né? É gosto. Mas você acha que não está faltando, tipo... As crianças estão carentes de grupo infantil? Porque não tem mais grupo infantil. Hoje, quem é o ídolo das crianças, por exemplo, é a Anitta, a Ludmila. Você acha que esse mercado infantil... Isso eu acho complicado, isso aí. Desde a época do El Tchan, né? Que começou, assim, a não ter muita coisa infantil. Tem coisas infantis, assim, mas é pra criancinha bem pequenininha. Tipo palavra canta. Galinha pintadinha. Essas coisas bem... Pra criança pequenininha. Né? Patati-patatá. Inclusive, minha mãe que fez os locais de patati-patatá. Mas, assim, grupo infantil mesmo, você não vê, né? Tipo como o Balomájo, o Treino da Alegria, os Ildos. Né? Isso aí que falta. E eu vejo muita criança... Eu já presenciei, assim, muita criança ou pré-adolescente ou adolescente ouvindo funks que falam palavrões, falam coisas muito feias, assim, sabe? Muito... Né? Que... E eu não colocaria pros meus filhos ouvirem, por exemplo. Entendeu? Tem funks bons, assim. Muito bem produzidos. Muito bem cantados. Mas tem coisas ruins, né? Coisas ruins, eu digo assim, a letra, né? Que fala sobre coisas que não são legais. Coisas sexuais e tal. E criança ouvir isso aí não é legal. Ela vai crescer com uma cabeça, né? Tipo, meio atrapalhada ali. Mas você acha que se tivesse grupos infantis hoje, nos tempos de hoje, como Balomájo, Treino da Alegria, Nova Turma, você acha que teria o mesmo sucesso? Que teve... O mesmo sucesso eu acho que não. Mas eu acho que seria uma ideia muito legal. Eu tenho vontade de fazer... De formar um grupo infantil com crianças, assim, de filhos de conhecidos, né? Cantores conhecidos. Tenho muita vontade. Isso aí faz tempo. E não sei como seria. Porque, na verdade, o que rolava de música antigamente, nos anos 80, assim, tinham músicas que hoje em dia se colocassem na rádio pra tocar não fariam o mesmo sucesso que fizeram na época. Tudo mudou muito, assim, né? Então, é... Por isso eu não sei se faria sucesso hoje em dia. Mas seria bem bacana. A gente ouviria, né? A gente gostaria. Se a gente quer dos anos 80, dos anos 90, né? A gente iria acompanhar, com certeza. Mas as crianças, não sei. Eu acredito que sim. Porque ainda tem crianças inocentes. Entende? Uma criança que ouve funk, com uns palavreados, assim, terríveis, não sei se ela vai crescer tão pura, assim. Eu não sei, né? Então, eu não deixaria meus filhos ouvirem. Sabe? Tipo, tem funk bons, ótimos aí. Que não falam sobre essas coisas impuras aí, né? Então, é o mesmo pensamento, né? Cada um pensa de um jeito. Tem gente que, de repente, acha legal ouvir isso aí e eu não vou, né? Tipo, criticar a pessoa, julgar. Entendi. Mas cada um é cada um, né? Então, perguntando aqui... Tem o seu jeito de pensar. Estão perguntando aqui por que você não posta tanto nas suas redes sociais, vídeos cantando e fotos, é isso? Perguntando pra você fazer mais. Estou falando pra você fazer mais. Foto é complicado, né? Como eu falei, eu tenho que tirar muitas fotos pra... normalmente eu pego as fotos que eu tô com mais pessoas. Porque eu faço uma cara mais de... Entendeu? Tipo, de foto. Pra foto mesmo. Quando eu vou tirar sozinho, tal, aquela cara de meio... Aí não fica legal. Ah, a última foto que eu tô usando eu tirei junto com você e com o Gui. Na sua cidade. que a gente foi no show do... Do teaser. Do nosso amigão Rodrigo, teaser. É. E... Maravilhoso, né? E a gente tirou uma foto ali num dia depois, né? Eu acho que foi um dia depois. Foi. Um dia antes. Um dia depois. Foi no outro dia. Foi no outro dia. E eu achei que essa foto ficou bacana. Eu tô bem de frente, assim, com a foto que tá um pouco melhor. Aí eu usei. Tá meio manchada, assim, de luz, né? Porque eu uso o boné, então. Mas mesmo assim eu clareei e tal e usei. Entendi. E como é que foi pra você? Eu pego mais essas fotos que eu tô com as pessoas. Como é que foi pra você? O Rodrigo Teaser, você fala que você é bastante fã, né? Do Rodrigo Teaser. Ele é um puta artista. Como é que foi pra você ouvir dele? Ele falou aqui numa live comigo. Você tava aqui. E... Você escutou. Ele viu que você tava aqui. E aí ele falou que era fã seu. Como é que foi? Isso pra você, de ouvir de uma pessoa... Eu quase morri, né? Eu quase tive um infarto, né? E ele gostava de você. De verdade, assim. Não é modo de falar, não. Eu quase tive um infarto mesmo. Quase enfartei. Porque eu não tava esperando. Foi uma coisa, uma surpresa, assim, pra mim. Eu tava assistindo, assim, ouvindo ele falar com você. Na verdade, alguém perguntou pra você antes, né? Antes dele entrar. Ele já tinha entrado, assim, no Instagram. Aí... E você respondeu pra uma pessoa que perguntou, que Rodrigo? Aí você falou, não, o Rodrigo é da nova turma do Balão Mágico, tal, o Rodrigo Porchat, sei lá. É. Mas eu vou entrevistar o Rodrigo Teaser. Foi um negócio assim. É. Aí ele tava lendo. Ele já tava vendo ali. Aí ele viu, falou, caramba. Quando ele entrou, ele já quis te perguntar de cara, assim. Aí não deu. Aí ele esperou, ele falou, deixa eu te perguntar. O Rodrigo Porchat que você falou é da nova turma do Balão Mágico. Aí cantou um pedaço da música, duas músicas. E eu fiquei em choque. Duas músicas também. Sabe? Tipo, o coração disparou, assim. Eu passei mal mesmo, de verdade. Duas músicas. Fiquei emocionado, assim, de verdade, assim. Tem que ser fã pra cantar. Ele cantou uma música que não... Exatamente. Não foi uma frasezinha, assim, tipo, curtinha. Foi, né? Tantou um pedaço legal, assim, de cada música. E duas músicas, quem não sabe se viar, principalmente, né? Bruxinha é mais fácil de lembrar. Aí eu passei mal, de verdade. Fui contar pra minha mãe. Falei, mãe, você não acredita que ia acontecer agora? Aí voltei passando mal, assim. Fiquei respirando devagar, sabe? Buscando a respiração ali, me acalmar e tal. E daí fiquei bem. Mas eu quase tive o treco. E aí a produção dele convidou a gente pra ir no show dele, aqui na minha cidade. E aí você veio e foi. E ele te viu. E ele ficou emocionado também. E foi engraçado que ele não sabia que era eu. Ele não reconheceu na hora. cumprimentou a Rebeca, falou tudo bem. Coitado. Me cumprimentou normal, assim. Falou oi pra gente normal. Aí tirou foto com o pessoal. Aí você falou, ó. Eu trouxe alguém pra te ver. Né? Aí ele... Não acredito! Ele levou um susto. Coitado do céu. Ele levou um susto. A gente fez com ele de volta, o que ele fez com a gente, né? Comigo, principalmente, né? A gente, sem querer, a gente acabou, né, fazendo igual. Tão que você se sente do artista. A magnitude dele falar que é teu fã. Quando reverte a situação. Cara... Pra mim é como se ele fosse o Michael Jackson. Sabe? Tipo... É como se eu estivesse conhecendo o Michael Jackson mesmo, assim. Encostado, né? Ele é tão bom quanto o Michael Jackson, pra mim. Você entende? Ele canta e dança. Ele não dubla. Ele canta e dança mesmo. Tipo... Pra mim, o Michael Jackson tá encostado nele, justamente. É uma coisa surreal, assim. O talento dele é... E de uma extrema humildade, né? Porque é difícil nesse meio. Eu acho que é assim. Ele é o exemplo de ser humano, assim. De tudo. Como artista, como pessoa, como... Né? Ele é extremamente humilde, simples. O cara foi falar com a gente e tava um frio, gente. Tá absurdo. Né? Eu tava com um moletom só e morrendo de frio e ele tava com uma blusa fininha, né? Tinha que dançar... Tipo, o cabelo meio molhado num vento absurdo, muito frio. E eu tremendo de frio com um moletom. E ele foi lá tirar foto, trocar ideia. Eu falei, você não tá com frio? Ele falou, não, normal e tal. E cantou, dançou, tipo, né? Como se não estivesse ventando com aquele vento, aquele frio. E eu não consigo cantar num vento desse. Do jeito que tava aquele dia. Fiz um show em Praia Grande, assim. Fiz quatro shows em Praia Grande e o primeiro tava num vento igualzinho. E bem frio, assim. E eu cantava tremendo, assim, ó. Tipo, é horrível. Horrível. O João tá com nervosismo? Então, aí... Aí não sai uma frase. Fala em cantar, eu tô totalmente sem voz, né? Você sabe, eu te falei, né? Ah, ele não pode cantar, gente. Tá sem voz. Vou ficar devendo cantar pra vocês. A gente pode até marcar uma outra live que eu esteja com voz pra eu cantar várias músicas, entendeu? Ivan Caio, eu tô falando aqui. Meu amigo fofão... Meu amigo farô, cara. Meu amigo fofão diz que tá ligado, grande irmão. É que você, Drigo, é um artista muito humilde, irmão. O Ivan é um cantor fantástico, guitarrista fantástico, era baterista, tocava bateria antes de cantar e tocar, ele começou como baterista, que eu saiba, ele pode até confirmar aí. E toca tudo, qualquer instrumento que ele pega, ele toca. Pegar, ele vai sair tocando alguma coisa. É uma pessoa fantástica, extremamente humilde, simples, e é meu irmãozão, sabe? Irmãozão de alma. Perguntar. Cara incrível. Cara incrível. É um compositor excelente, tem umas músicas incríveis. As músicas dele, você ouve e você chora, sabe? Oi, Ivan, você tem que vir cantar aqui pra gente. Eu quero gravar faz tempo. Tem que vir cantar aqui pra gente, Ivan. Viu? Tem que vir cantar pra gente aqui. Tem que vir mesmo. A nova turma do balão era do mesmo empresário do balão mágico? Tinha alguma ligação, uma formação com a outra? É interessante se perguntar. Era do mesmo empresário? Era da mesma gravadora, mas o nome balão mágico, a turma do balão mágico, eu acho que é da Globo, ou o balão mágico é da Globo, metade é da Globo, metade é da CBS. Hoje em dia é Sony Music, Universal. Então, que eu saiba, né? E o empresário, o nosso empresário não tinha nada a ver com o primeiro balão mágico, não. O Alfredo Penedo. Depois o Paulo Ricardo, que era empresário da Angélica, ele foi empresário da Angélica, ele foi empresariar a gente, eu não tava mais com a Angélica, e até levou o Acácio, que ia trabalhar com a gente, que fazia o palhaço, o palhaço burogodó, o Teté e o Tatá, que eram os ursinhos da Angélica, né? Então, assim, os três foram trabalhar com a gente porque o Paulo Ricardo levou junto. E aí o Paulo Ricardo começou a empresariar junto com o Alfredo, os dois juntos. Aí ficou uma coisa, sabe, mais bem trabalhada ali, porque o Paulo Ricardo tinha mais experiência nesse meio e tal, né? A gente fez até o show no Scala. Sim. Foram dois shows, se eu não me engano, no Scala. Inclusive, quem apareceu lá de surpresa foi o Mike, né? O Mike do nada, assim, a gente fazendo show, de repente... Maravilhoso. Ele aparece ali, ó. Ele apareceu ali na frente e a gente ficou... Caramba, não acredito. Eu acho que ele está subindo no palco, não lembro. Tem gente, de repente, que vai lembrar aí pra poder confirmar. Que lindo, maravilhoso, desde sempre. Foi sensacional. Esse show foi o show mais fantástico que a gente fez, assim. Tem no YouTube esse show. Então, tinha inteiro esse show. Tinha ele inteiro. Eu acho que ele estava em duas partes, inclusive. Ou estava numa só, não sei. Sei que eu cheguei a baixar isso aí. Eu acho que quem colocou foi o Marto. Se o Marto ainda tiver isso aí, foi... Caso tenha sido ele mesmo que tenha colocado, eu vou pedir pra ele colocar de novo lá ou passar pra mim. Eu coloco no YouTube. Tá cortado hoje. É, então, mas tá lá inteiro isso aí. Eu vou descobrir quem foi que colocou, quem tem a... Eu acho que é o Marto. O Marto que fazia o show com a gente antes do Acácio chegar e do Teté e do Tatá. Né? Que é o Lincoln que fazia o Teté, o Tatá era o irmão dele que eu não me lembro do nome. Eu acho que o Júnior também fez esse show com a gente que fazia o Abuse Use, né? O que não sabe o Seu Viagem. Ah, o do cara... O Júnior, eu acho que ele participou dessa música também, né? No show do Scala, se eu não me engano. O Sebastião? Eu quase certeza. Isso. É, o que fazia... O que imitava o Sebastião, né? O Júnior. Ah, o que imitava. Inclusive, também, eu não acho ele na internet. Nas redes sociais. Tô procurando ele faz um tempo aí. Ah, pra se fosse o Sebastião. Quem souber do paradeiro dele, me conte, por favor. Tô perguntando aqui. E o Marto foi o grande responsável pra gente pra gente se soltar no palco, a gente ter mais postura no palco. O Marto... O Marto, a gente conheceu o Marto, ele fazia o Bocão da Royal, sabe? O Bocão da Royal, aquele personagem da Royal que era uma boca, né? Enorme, assim. O Bocão da Royal. Se procurar isso na internet, vocês vão ver. A Royal, o Gelatina Royal, tinha o Bocão da Royal, que era vermelho, assim, vermelhão. E o Marto fazia. Ele vestia essa roupa, fazia esse personagem. O Marto é bailarino, é uma pessoa fantástica e um artista incrível. E ator também. E ele... Quando ele foi trabalhar com a gente, aí cresceu muito, assim, sabe? depois o Acácio, o Teté e o Tata, cresceu mais ainda, que foi no Scala, né? Foi o primeiro show que eles participaram com a gente, que eu me lembre. Então, assim, se não fosse por eles, a gente seria um show, assim, bem cru, né? O pessoal tá falando que lembra. Isso. Vocês devem falar. Quem falou que lembra? Eu lembro. Eu tô falando que lembra aqui. Ah, que legal, cara. Será que ela foi no show do Scala? Perguntaram aqui. Ela lembra do Bocão, ela tá falando, eu acho, né? Do Bocão do Gelatina Royal. Inclusive, a gente tinha uma música que falava sobre o Bocão. Eu acho que é Nossa História, se não me engano. Não. Ou não. Nossa História é uma versão Nossa História. É Piriche. Nossa História é uma versão Não sei se é Nossa História ou se é outra. Tinha uma que falava do Bocão, né? Da Royal. Da Gelatina Royal. Mas eu não lembro agora de cabeça qual é. É que as gêmeas não estão aqui na Teletone. Então, elas sabem tudo. Elas lembram de tudo. Sim. Elas são. Mas eu já... Eu tenho que olhar nos nomes do disco pra lembrar qual música é. Tem Nossa História e tem... Tem Nossa História e tem mais uma. Só não sei se é Nossa História ou se é essa outra. Mas eu sei que a gente cantava a música da Gelatina Royal. Que legal. E foi aí que a gente conheceu o Marto. E que ele entrou pra trabalhar com a gente. Perguntaram aqui que tipo de música você canta na noite quando você se apresenta e se você compõe também. Se você é compositor também. Eu canto... Eu canto pop rock MPB anos 80 e 90. Uma coisinha ou outra atual, assim, tipo o Sol, o canto, que é mais atual. As músicas boas atuais eu pego algumas pra fazer também. Né? Mas é... Mais as músicas antigas. Tipo Nico Rezende, Radio Taxi, Lu Santos, Itali... A sua pegada é 80 e 90. Anos 80 e 90. Anos 80 e 90. Uns pagodes dos anos 90. Eu canto. Pagode? Catinguelê, Exalta Samba, sim. E a galera adora. Né? É... Só pra contrariar. Então é bem legal. Bem nostálgico, assim. O som que eu faço. E é verdade que você... E as coisas infantis também, né? Sim. Algumas coisas infantis. Lindo Balão Azul é uma música que não falta nunca. Tem que estar sempre no repertório. Que era a abertura do programa do Balão Mágico. Sim. Do primeiro Balão Mágico. Sim. Na Globo. E é do nosso amigo Guilherme Herantes. Né? Maravilhoso. Essa música é linda. Um dos melhores compositores que eu conheço. É um hino. Né? Meu amigo. E pessoa excelente. Um ser humano excelente. E é verdade... E um dos melhores compositores. E é verdade que você imita também vozes de pessoas cantando? Tipo Gal Costa, Marisa Monde. Você imita? Desde pequeno. Desde criança. Eu comecei imitando o Tim Maia. Foi o primeiro que eu imitei. Hoje em dia nem imito tão bem o Tim Maia. Mas quando criança não sei se eu imitava bem. Mas eu tentava imitar. Minha mãe gostava. Minha mãe achava o meu barato. É que mãe é suspeita, né? Você tem facilidade de imitar a pessoa. É. Tinha facilidade. Quando eu tinha acho que uns oito anos mais ou menos eu imitava o Tim Maia. Imitava Gal Costa. Eu tenho bastante agudo. Então eu tenho facilidade pra imitar mulher cantando. Né? Que é o mais difícil que tem. Então na noite quando eu tocava na noite eu imitava muito. Eu cantava músicas da Gal. O seu falhou aí. Tá rodando aí. Vamos esperar você voltar. Eu não sei se ela tá no 4G ou se tá no... Voltou. Não, ainda na Santa. Voltou. Tinha travado o seu. Voltou. É porque hoje tá bom. Aí eu... Hoje tá... É, tá indo bem, né? Que bom. Então eu fui cantar na noite. Comecei a cantar na noite. Comecei a imitar muitas mulheres cantando. Imitava a Paula Tola. Gal Costa. Desiposse. O que mais? Voz de mulher eu imitava quase todas. A sua mãe tá falando que você começou menor. De uns 4 a 5 anos de idade. Ah, então eu falei que eu comecei com 5, mas então ela já... 4. Tá falando que eu comecei com 4, então eu comecei um pouco antes. É que ela que sabe, né? Essa época eu não lembro. É só ela que pode falar. De 6 anos em diante, eu já lembro das coisas. Mas você imita muito bem pessoas. Eu acho que não lembro de nada. Você imita muito bem pessoas. Principalmente cantando. Melhor cantando do que falando. Rodrigo, como se o Sester... Falando também. Falando também. É, falando também. É, na verdade, assim, tem facilidade pra imitar algumas pessoas. Tanto que a gente tava junto lá, aí em Piriascaba. O Gui também tava aí. E aí você foi comprar um lanche. Aí fiquei eu e o Gui lá na porta da lanchonete. Lanchonete. E passou um senhor, junto com uma senhora, falando uma voz. Sobe diferente, assim. E eu imitei na hora, assim, sabe? Eu repeti, assim. Aí ele deu risada pra caramba. A gente correndo. Porque foi engraçado. Foi espontâneo, assim, sabe? Tá carregando de novo o seu... Tá. Acho que é o horário. Agora voltou. Mas não tô te ouvindo. Ah, agora voltei. Voltei ouvindo. É, tava bom demais. Oi? Travou de novo. Voltou. 4G? No Wi-Fi? Voltou. Você tá no 4G ou no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi hoje. Tá no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi também. Eu ia pôr no 4G, mas eu falei, vou tentar no Wi-Fi. É, também. Eu tô no Wi-Fi pra ver e tá dando certo. Porque você falou que pode ficar até 9, né? Meu Wi-Fi não caiu uma vez aqui. Ontem tava ruim, meu Wi-Fi. Você pode ficar até as 9, né? Que horas são agora? São... Que horas são agora? A gente pode ficar um pouquinho mais. São 9. 9. Dá pra gente ficar mais um pouquinho? Deixa eu ver. Ah, bravo. Tem que ter mais uns 10 minutinhos. Dá pra... Perguntaram assim, da época do balão, deu pra fazer um pé de meia? Vocês ganharam muito dinheiro na época do balão? Então, é... É legal essa pergunta. É boa essa pergunta. Porque até... Em todas as áreas. No futebol, na música, não era igual aquela época. O Pelé, por exemplo, se estivesse jogando hoje em dia e fosse o melhor do mundo, tipo o Messi, por exemplo. O Pelé de agora é o Messi, vamos dizer. É que Pelé nunca vai existir igual. Pelé é Pelé e tem os outros jogadores, entendeu? Então, assim, se o Pelé estivesse se o Pelé estivesse jogando hoje em dia, ele seria milionário, trilhardário. Entende? Sim. Naquela época, ele era rico. Entende isso aí? Hoje em dia, ele seria trilionário. Sabe? Tipo, seria trilhões. porque era uma coisa absurda o que ele jogava, né? O Maradona também, o Zico. O meu preferido é o Zico. O meu jogador preferido é o Zico. De todos os jogadores, todos os jogadores é o Zico. Eu concordo que o Pelé foi o que mais jogou até hoje, mas o meu preferido é o Zico. Como pessoa, como jogador, como tudo. No geral, é o Zico. Fantástico. Tanto que o Zico, se ele for jogar hoje em dia, ainda joga muito. Joga muito. Joga muita bola. Muita bola. O Zico é maravilhoso. Tive o prazer de conhecer Pelé e Zico. Pessoalmente, de cumprimentar. Tive o prazer de conhecer os dois. E... Imagina. Também foi fantástico. Que top! Não sabia. Roberto Carlos. Todos os... Os seis aí. Todos os seis eu conheci. Que legal. E a rainha, né? Xuxa. Principalmente. Ah, mas vocês estavam toda semana no programa dela? Vocês estavam toda semana no programa dela? Toda semana. Lá era... Te batia o cartão. Era gostoso demais. Era o que eu mais gostava de fazer. Programa da Xuxa e os shows com a Xuxa. Era o que eu mais gostava na vida. Mas deu pra você guardar um dinheiro? Deu pra fazer um pé de meia? Ou não? Já foi. Então, o que eu falei, na época, na época não era uma coisa extraordinária, assim, que a gente ganhava. Entendi. Né? Dava pra sobreviver. Bem. Mas, é... não investi muito. Não fiz investimentos, assim, inteligentes, não. Hoje em dia, faria muito melhor. Não, não guardei muito, não. Eu gastei bastante. Tive tudo o que eu quis. Tive minibug, tive mobilete, tive patinete, tive... Entendeu? Tudo o que eu tinha vontade, eu comprava, assim. Mas não fiz investimentos inteligentes, não. Porque eu era criança, né? Ele já falou sobre isso aqui, Circo Eletrônico. Você teve convite para o trem, se arrepende, por ter optado pelo balão. E você tem contato com a Xuxa, ou a equipe dela? Perguntaram. Na verdade, eu queria ter passado pelos três grupos. Na verdade, assim, se eu pudesse escolher um ano em cada grupo, seria perfeito, assim. Porque, né? Tipo, eu amo os três grupos. São três grupos que eu gosto muito. Grupos icônicos, né? Os três. Não é? Então, assim, pra mim, o perfeito seria fazer parte de cada grupo, um ano em cada grupo. Aí seria show. Mas não dava, né? Tinha que escolher um. Então, foi o balão mágico que minha mãe escolheu e eu acho que foi a melhor melhor ideia mesmo. E você tem contato com a Xuxa hoje, ou em cada grupo dela? Com a Xuxa, não muito. A Xuxa é... Não é tão, assim, fácil da gente se aproximar, né? Se eu quiser falar com a Xuxa, eu consigo. Mas também, eu acho que só se for um assunto profissional, né? Que eu entraria em contato com ela, assim. Porque a Xuxa deve ser uma pessoa que não tem tempo pra nada, né? Tipo, ela é... Ela é a Xuxa, entendeu? Ela é a Xuxa. Ela é um... Então, eu não vou ficar... E aí, Xuxa, tudo bem? O que você fez hoje? O que você tá fazendo? Eu não vou chamar ela pra perguntar isso, né? Então, se eu tiver algum assunto profissional com ela um dia, aí sim, eu vou entrar em contato e tal. Mas, obviamente, eu gostaria de conviver com a Xuxa. Quem não gostaria, né? Qualquer pessoa. Mas vocês conviveram com a criança? Oi? Que criança vocês conviveram com ela? Bastante. Eu, inclusive, tinha ônibus dos artistas que acompanhavam a Xuxa, que era o outro ônibus, e tinha ônibus da Xuxa com as Paquitas e a equipe dela. Então, e eu sempre pedia pra ir no ônibus com ela e com as Paquitas. Eu chegava lá e falava Posso ir? Pergunta pra Xuxa se eu posso ir no ônibus aqui. Aí, sempre, o segurança perguntava, ela falava Claro que pode. Entra, Rô. Entra. Sempre. Eu vivia num camarim dela. Eu vivia no camarim dela. Inclusive, eu aprendi a gostar de kiwi com ela. Conheci kiwi no camarim dela. Já comeu isso aqui? Primeira vez, eu falei Não comi. O que é isso? Ela falou assim É estranho por fora. É peludinho e tal. É meio estranho, mas é uma delícia. Aí, ela cortou pra mim e tal e me deu pra eu comer assim. E eu adorei. O kiwi é meio, né? Parecido com morango, assim. Mais azedinho ainda. Mais gostoso. Aí, eu adorei. Aí, sempre que eu ia no camarim dela, eu comia kiwi torrada com patê de atum. Que eu amo. Hoje, ela já não come mais isso porque ela é vegana. Ela só come kiwi. O kiwi, ela continua, né? O kiwi, sim. Mas o patê não. Aquela época, ela tava no peixe. Pelo menos. Tem saudades dos agitos daquela época, Rô? Ou prefere a calmaria de agora? Tá falando da sua fase mais agitada que você teve? Ou você prefere a sua fase mais agitada de hoje? Na verdade, aquela época, tudo era melhor, né? Tudo era melhor. Hoje em dia, é legal. A gente tem o celular pra usar, né? Pra pesquisar as coisas. Você tá na rua, qualquer lugar. Isso é legal. Mas tem o lado ruim. Você vai no restaurante, você vê uma família, assim, uma mesa enorme, assim, com 30 pessoas. A família toda reunida. Quase todo mundo no celular. Só dá certo isso quando as pessoas, quando a família, tipo, o chefe da família, sempre tem um chefe, né? Que manda ali, todo mundo obedece, todo mundo respeita. Então, ele fala assim, gente, chegou no restaurante, desligou o celular. Entendeu? Tipo, se não, não dá certo. Se não, todo mundo fica no celular, ninguém conversa, ninguém tem. Exatamente. Né? Então, tem o que eu falo. Naquela época, era melhor em todos os sentidos, pra mim. As melhores músicas. Eu acho que ela tá falando aqui no sentido, assim, de você tocava na noite, tu era mais agitado, e hoje você tem uma vida mais calma. Ah, quando eu tocava na noite, ela tá falando? É, eu acho que ela quis dizer nesse sentido. É época maravilhosa também, né? Curti muito essa fase. E pra mim, tava bom ali. Não precisava voltar aos palcos, nos grandes palcos. Pra mim, tocar na noite tava legal. Sobrevivia bem ali e curtia bastante. Né? Obviamente, se a gente voltasse no tempo, a gente faria com mais sabedoria. Tudo, né? Usaria tudo com mais sabedoria. O dinheiro, né? As oportunidades que a gente perde, né? A gente aproveita algumas, mas perde muitas, né? Eu perdi muitas. Né? Então, assim, a gente, voltando no tempo, a gente poderia aproveitar muito melhor. Né? Com mais sabedoria. Tô perguntando... Se você tem algum sonho na sua vida. Um sonho. Qual o seu sonho? Hoje. Um dos sonhos que eu tenho é gravar as músicas da minha avó. Fazer um disco cantando as músicas da minha avó. É um dos sonhos que eu tenho, assim. Acho que dos maiores sonhos. de formar uma família, né? Também. É uma coisa difícil hoje em dia. Em casar. Antigamente era bem mais fácil. Em casar. É. Preto. Casar, ter filhos ou não, mas casar, formar uma família, né? Tá ouvindo, Preta? É um dos sonhos também. É. Tá ouvindo, Preta. E... É só você, não. Então, é isso. É um dos sonhos também eu acho que é montar um estúdio. Um estúdio de gravação, assim, bem grande, né? Não um home studio. Eu tenho um home studio. Mas, é... Pra quem não sabe, home studio é um estúdiozinho em casa, assim. Eu tenho um sonho de montar um estúdio, mas um mega estúdio. Né? Tipo, um estúdio com um estúdio de ensaio. que nem tem estúdio de 500 lá em São Paulo. É um dos maiores estúdios que eu conheço. Né? Uma estrutura, assim, muito bem elaborada. É... É o meu sonho, assim. A outra pergunta... Tem uma pessoa aqui perguntando aqui se você tá casado, solteiro, apaixonado, chonado, enrolado. E a Preta também tá falando aqui. Tem duas pessoas perguntando isso. Duas pessoas perguntando. Quem perguntou? Érica e a Preta. Érica aí? É a Preta? É a Preta. Que maravilha. Adoro vocês, viu? Adoro vocês duas, viu? Tá solteira? Tô enrolado. Tá enrolado? Tô enrolado. Ah, mas tá namorando? Praticamente. Praticamente? Na pandemia? Praticamente. Pois é, faz parte. Não escuta isso, amiga, por favor. Não escuta. É. Não escuta isso. Ela vai ficar solteada. A voz dele era maravilhosa. Praticamente. A voz até... Rebeca, não tem nada, não tem nada. Apreta, apreta, apreta do céu. Agora eu tô conseguindo falar um pouco mais, mas eu acordei com... Assim, falando com a voz bem grossa, sabe? E tava bem fechada. Você cantar? É que pra cantar já... Já vai ficar bem ruim. Eu tenho certeza disso. Tá falhando muito a voz. Também queria saber... Acabou de responder, Eliane. Não tem problema, eu não tenho ciúmes, Preta. Também queria saber... A Eliane falou do quê? Preta. Pelo amor de Deus. Também queria saber... Você estava me relacionando com alguém ou não? É isso? Ele acabou de falar, Preta. Você tá falando que não tem ciúmes, Preta. Adoro vocês duas, viu? Com essa pergunta aí. Preta, a Preta, mesmo assim, você aceita ser a outra Preta. Ah, vai dormir, Preta. Vai dormir, vai. Preta é uma figuraça, cara. Você vai dormir, Preta. Pelo amor de Deus. A vó dele era... A vó dele era maravilhosa. Só a Preta. A Preta aceita mesmo assim, o Bruno. O Bruno tá em todas. O Bruno é o que eu mais vejo nas suas lives. E esse bate-cartão mesmo. O Bruno tá em todas. E ele é legal. É, e é legal que ele participa legal mesmo da coisa. Preta aceita mesmo. Barato. E quieta, vai. E mais, viu? A Preta é isso aí. São nove e dez. Pode continuar? Dá pra gente estender mais um pouquinho. Ah, namorar? Ele tem que namorar mesmo? Solidão não dá? Mas ele é bem... Acho que ele é namorador, né? Deve ser. Ah, gente. Tem que... Tô morando em Guarujá. Em Guarujá. É, ficar sozinho é ruim, né? Acho que ninguém gosta de ficar sozinho. Tem gente que gosta. Que fala que gosta, né? Não sei se a pessoa gosta mesmo. A pessoa fala que gosta. Rodrigo não fica sozinho. A gente não fala. Pode esquecer. Tem gente que fala que gosta de ficar sozinho. Que é melhor. Mas eu acho que não. Avó, a mãe e a irmã. Todas maravilhosas. Valeu, Rodrigo. Você é muito legal também. O Bruno tá falando. Concordo. Valeu, Bruno. Avó, a mãe e a irmã. Todas maravilhosas. A minha bateria tá em 15%. Agora que apareceu aqui. 15%. É que eu comecei a fazer a live com 50%. Esse foi o problema. Não carreguei. É, tem que ficar com o carregador na tomada. Porque senão vai toda a sua... Até que durou bastante. Durou bastante até. Porque a tela ligada, transmitindo ao vivo, puxa bastante bateria. Você tá com uma linda apresentadora. Dá um casal. Ah, é, Rodrigo? Como é que é? Você tá com uma apresentadora? O que você comeu aí, Ivan? O que você bebeu aí? O que você tá bebendo aí, Ivan? Rodrigo, você é meu amigo. Eu curto o seu trabalho demais. Parabéns. Tem gente dedando você aqui. O Ivan nem sabe. Ele tá zoando. O Ivan tá zoando. Ele nem sabe. A concorrência é grande. Xande Paquito na live. Ah, o Xande tá aqui. Oi, Xande. O Xande entrou aí? Eu não vi o Xande. Que legal. Fala, Bruno. O Xande tá aqui. Dá um abração pro Xande. E aí, Xande? Perguntava da sua irmã. Por onde ela anda? O Xande faz um trabalho maravilhoso. É mentira. Não é apresentadora, não. Trabalha muito em Vanda. Trabalha maravilhoso. Não é apresentadora, não. É mentira. Tá zoando. Fala, meu querido. É, não. É a zoeira do Ivan. Ele só falou pra ver se causava. E a sua irmã? Você quer saber da sua irmã? Ela mora no Texas hoje. Você se fala muito? Minha irmã mora há muitos anos lá fora. No Texas já há muitos anos também. E sim, principalmente com a minha mãe. Ela fala todos os dias. Mas de vez em quando eu falo com ela, assim. E por que vocês... Não todos os dias, mas a gente se fala, assim. Entendi. E por que vocês não gravaram ainda juntos? Por que vocês não gravaram ainda juntos? Gravamos com o Fofão, né? Ah, mas faz tempo. Juntos. Uma música que tô eu e ela, eu acho. Pra que eu saiba. Mas eu acho que só, né? Juntos, eu acho que isso... Juntos e Xelonau, foi só essa, eu acho. Que eu me lembre. Agora, trabalhos juntos, assim, de vocal e tal. Fizemos vários. Mas eu cantando com a minha irmã, assim. De dupla, assim. Acho que só criança. Rodrigo e Vanessa. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer também. Ou com o seu cunhado. Gravar com a minha irmã. Os dois. Com o seu cunhado e com ela. Mais ainda, né? O Luan é das vozes mais fantásticas que eu já ouvi. O Luan é um dos cantores mais incríveis. O Luan é fantástico. E é uma pessoa fantástica também. Das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Das mais inteligentes. Tenho muito orgulho de ter ele como cunhado. O Luan é incrível. Pessoa incrível. Fantástica. Uma artista incrível também. O Luan é nove que você quer finalizar? Seria bacana. Não seria, Ana Glaucia? Falta isso. Um dueto de irmãos. Porque a sua irmã é super famosa. O pessoal gosta muito dela. E o pessoal gosta muito de você. Sim. Vamos programar aí. Para fazer uma música juntos. E mandaram um beijo para todo mundo aí. Que acompanhou a gente. Que assistiu a live. Que acompanha sempre tudo que a gente faz. Feliz dia das crianças. Antecipado. E que todo mundo mantém essa criança dentro de si. Que nunca pode morrer. Entendeu? A gente pode crescer. Virar adulto. Mas a criança que tem dentro da gente. A gente tem que manter para o resto da vida. Não importa a idade. Ainda mais você que fez parte da infância de muita gente. Né? Exatamente. Para a memória de muita gente. É isso. Um beijo para todo mundo aí. Muito obrigado. E obrigado você também, Rê. Obrigado, Rô. Adorei. Um beijo. Adorei. Foi muito bom. Sério, né, gente? Eles não estão acostumados com a sinceridade. Assim, dos dois, né? Mas tem que ser sério. É uma entrevista especial dia das crianças. A gente riu bastante também. A gente brincou. A gente falou. Tem uma live só, Dito. Eu estou zoando ele. Depois vocês assistam lá. É uma live mais. Beijo para vocês. Sucesso. Beijo, Rô. Beijo. Rodrigo. Que Deus te proteja, viu? Aprende o plano. Amém. Muito obrigado. Foi acompanhoso. Obrigada, dona Marion. Um beijo para você, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Ótima live. Vibe muito boa. Obrigado, Bruno. Você sempre está aqui comigo. Obrigada. O Ralf está mandando abraço. O Alas. Obrigado a todo mundo aí. A Eliane está. Obrigado por ter feito parte da minha vida. Beijo. Compromisso com a apresentadora. Obrigado a vocês por terem feito parte da nossa vida. Compromisso com a apresentadora, Ana Glácia. Carmozinha, querida. Muita gente querida aí. Que bacana. Obrigado, viu, Rô? Obrigado mesmo. Beijão. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado, gente. A gente acompanhou hoje. A conexão deu certo. Beijo. Obrigado mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.